Atenção multiaprazível, o Lava Jato Ipanema estará sorteando um convite para o churrascão do bem. É isso mesmo, trazendo seu carro para uma lavagem simples, já estará concorrendo a esse mega convite. O sorteio será realizado no dia primeiro de dezembro. Não fique de fora, Lava Jato Ipanema, endereço Rua José Dias da Silva, 341 Jardim Ipanema. WhatsApp, prefixo dezessete, nove nove um cinco dois sete zero nove cinco ou nove nove sete cinco meia sete dois sete sete. Lava Jato Ipanema, seu carro no talento.